O Vina vem muito abaixo, não é um pouco. Vina se tornou o maior artilheiro do Ceará na Série A desde 1971, né? Chegou a 20 gols ao marcar mais um vez. O que aconteceu com o Vina, que teve a melhor temporada da carreira aos 29 anos e aos 30? Depois de um contrato renovado, plano de carreira feito junto ao Ceará, esse rendimento caiu pela metade de um atleta que completou no jogo contra o Bahia sem jogos, mas sem jogos, sem euforia, sem brilho. O Vina de hoje é o Vina que o Ceará investiu. É o cara que decide, é o cara que está sempre procurando paz, é o cara que se entrega. Hoje acho que eu me apresentei com o público, quem é o Vina do Ceará. Autorizado o Vina! Vina against Marcos Felipe. Vina correu para a bola, chutou! O Ceará vina! O Ceará vina! Saiu emocionado, acarinhado pelos companheiros! Olha só, ele tem a bola aqui no erro da saída GOOOOOOOL Vida abre o placar para o Ceará GOOOOOOOL GOOOOOOOL Funciona Gol de Vida Camisa 29 El capitán Jala del gatillo GOOOOOOOL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fico muito feliz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL